Voltando aqui, a gente já colocou as 4 colheres de açúcar e a gente agora vai começar a bater. Gente, dá uma olhada nessa faculdade, ela vai entrar no clube. Hoje é o somente do clube. Aqui estão os dois montos grandes. E ela ainda está frio e só. Hoje a gente está com aquela mãozinha amiga, ajudando. Dá um joinha, a gente não me dá. Então, para a gente volta, só como foi, a gente pode colocar um só. Pode ser também mais 4 ou 5 ou 6 colheres. Aí depende do gosto de cada um, pode deixar mais forte que seja. Dá para a gente volta.